São quatro pavilhões repletos de atrações no Parque Cinquentenário. A presença do público gera otimismo a quem participa da feira. Agora tem uma grande retomada e a expectativa estava alta, mas agora ela aumenta um pouco mais, porque nos poucos dias de Fenaquib que tivemos, já tivemos a sensação e a certeza de que o pessoal está adorando, está curtindo e está abraçando a festa. 80% dos expositores são da Serra e isto movimenta a economia local. O público, pelos corredores, encontra roupas, calçados, as tradicionais malhas da cidade, artesanato e, claro, produtos feitos com a fruta. É uma feira multissetorial, tem negócios, tem lazer, tem shows, tem a gastronomia, principalmente a típica italiana, que todo mundo adora aqui da Serra. Então é realmente, a feira está cheia, está repleta de coisas boas. Inclusive estamos demorando para passar, porque cada lugar tem uma surpresa, uma experiência diferente. No pavilhão da agroindústria, o visitante é convidado, logo na entrada, a degustar o astro da festa, o kiwi. Vou te mostrar a melhor maneira de se comer o kiwi, a degustação. Quanto mais tu colocar a pazinha, mais o suco vai subindo. Olha só, olha, e aí tu vai contornando o kiwi e tu extrai toda a polpa do kiwi. Olha aqui, olha que imagem bonita. E o sabor é incrível. Essa aqui é da variedade Bruno, típica da nossa região, aqui do segundo distrito. A feira é o lugar ideal para quem gosta de experimentar receitas diferentes. A Maria esteve em quase todas as edições. Neste ano, além das geleias e licores, ela apostou nos brigadeiros recheados e no sorvete de kiwi. Olha que lindo, vai meio kiwi dentro desse bambuco. Vai meio kiwi. E para a gente saber, mais ou menos quanto que tu vende? Oito reais. Oito reais. E a pessoa volta, compra e volta? Volta e leva para casa, leva para os familiares. Opções não faltam. Estes donuts são produzidos por dois irmãos, aqui mesmo na cidade. E o de kiwi faz o maior sucesso. A gente gosta que ele quebra o doce, né? Sim. E daí fica bem gostoso. Os favoritos normalmente eram esses, mas agora com o kiwi todo mundo está preferindo o de kiwi. Ah, mas com certeza é produto diferente, né? Chega aqui, viu? Tem gente mais saindo com essa caixinha do que a de kiwi. Uma das principais novidades da 24ª edição da feira fica bem aqui na entrada. É este bar suspenso. E nós não vamos perder a oportunidade. Vamos subir para conferir. O bar tem capacidade para 14 pessoas. E o guindaste nos traz a uma altura de 40 metros. Aqui o pessoal serve vinho, chope, água e refrigerante. E a gente tem uma vista privilegiada de farroupilha. A expectativa é que 100 mil pessoas passem pelo evento. Ah, e tem muita música e diversão também. Com shows nacionais, regionais e apresentações artísticas. A feira segue nos próximos dois finais de semana, até o dia 24. Os ingressos antecipados custam 5 reais. Na hora, 10. Nas sextas-feiras, a entrada é gratuita. Quando uma cidade cresce, as outras ao seu redor também crescem. Então a gente fala de farroupilha, da Serra Gaúcha, de todo o nosso Rio Grande do Sul. América, 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 é um velho maçolino de Deus. Amém. Amém.